Beco, Viela, Gueto, Favela Beco, Viela, Gueto, Favela Só moleque zica, não corre que os picos gela Beco, Viela, Gueto, Favela Quem tá na disciplina, não passa pano pros Pela Beco, Viela, Gueto, Favela Só moleque zica, não corre que os picos gela Levanta a guerreira, nossa hora vai chegar Se essa vida não é o bastante, eu volto outras pra tentar Não se entrega a trutar, sem temer os perigos Lágrimas cairão de monte como os inimigos Eu cansei de chorar, vou lutar pra sorrir Só pra contrariar, quem torce pra nós cair No jardim de pedra, difícil achar os reais Onde as flores e as pessoas são artificiais Sofri nos vendavais, espelhei na tempestade Mas tudo que eu passei me fez homem de verdade Eu sei onde se esconde, mano, medo e a maldade Quantos vilão se faz injetando mais variedade? Difícil dizer não quando o mundão te convida É com Nike, Capitiva, CB a mil na avenida Aos treze suicida, mata por doze mola Pros pais era esperança de virar o rei da bola Entre o crime e a escola, sedução na TV Te faz morrer buscando aquilo que não vai ter Sensação de poder enchendo os coração vazio Quantas vidas se perde que nem as bala no rio Viver é um desafio, quem vai passar no teste? Saber quem é o lobo e as peles que ele veste Sigo assim chapar, nocivo, inflamável Num mundo de aparência e amizade descartável Inigualável na guerra e no amor Pode soltar o leão, cuzão, que eu sou gladiador Quem lucra mais com a doura, globo recorobante Poucos da lá e muitos na lama, Obama e pele de grande Veneno se destila nas madrugas do mundão Vacila várias da lila tentando arrastar sanção Entra a espada e a cruz e a luz na escuridão É hora de mostrar que nossa luta nem vão Beco, Viela, Gueto, Favela Quem tá na disciplina não passa pra não puspela Beco, Viela, Gueto, Favela Só moleque zica, no cor e dos picos gela Beco, Viela, Gueto, Favela Quem tá na disciplina não passa pra não puspela Beco, Viela, Gueto, Favela Só moleque zica, no cor e dos picos gela Beco, Viela, Gueto, Favela Quem tá na disciplina não passa pra não puspela Pico, viela, gueto, favela Só moleque zica, não corre que os picos gela Pico, viela, gueto, favela Quem tá na disciplina não passa pra não puspela Pico, viela, gueto, favela Só moleque zica, não corre que os picos gela Pico, viela, gueto, favela Quem tá na disciplina não passa pra não puspela Gueto, viela, gueto, favela, só moleque zica, não corre que os picos gela CL, a saga continua, chega no sapato elegante e não tumultua CL, a saga continua, chega no sapato elegante e não tumultua CL, a saga continua, chega no sapato elegante e não tumultua CL, a saga continua, no corre eu tô ligado, mais um soldado da rua CL, a saga continua, chega no sapato